A gente vai fazer uma recepção agora para o pessoal para conhecer as metodologias de cultivo na Fazenda Marinha de Ostras. Conhecendo a metodologia, voltamos para o restaurante para degustar as maravilhas. Santo Antônio é o local mais antigo da ilha. A prova disso é a igreja, que ela é documentada como a primeira igreja construída na ilha. Então, tem toda uma pegada gastronômica, tem toda uma pegada histórico-cultural, que atrelada à produção de ostras, faz todo um envolvimento. Vai do processo de cultivo no mar até a mesa em questão de horas. Chegamos ao restaurante e vamos degustar dez sabores de ostra, além da ostra crua, outros nove. Ostra gratinada, albafo, espetinho, pastel, ostra adoré, alho e óleo, espaguete de ostras, alho e brócolis, estrogonofe e risoto de ostras. E nesse prato, que a gente chama de ostra exótica, ela é aberta crua na frente do cliente e depois temperada com limão, cachaça e mel. A rainha da festa é a ostra sem nenhum tempero, sabor original e o nervo dela, a musculatura dela é doce. As maravilhas do Freguesia, a beira-mar de Santo Antônio de Lisboa. As maravilhas do Freguesia, a beira-mar de Santo Antônio de Lisboa.